Hello, my dears. Oi, meus queridos. How are you today? Como vocês estão hoje? I hope everything is fine with you. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos ver um pouco sobre verb to be. O verb to be é um verbo que indica ser e estar. To be, ser, estar. Então, hoje também nós vamos ver sobre o singular, que é o singular, e plural. Plural, né? I am here. Eu estou aqui. Eu estou aqui. I am here. You are here. Você está aqui. You are here. He is here. Ele está aqui. She is here. Ela está aqui. It is here. Está aqui. It is. A gente utiliza para objetos e animais. It is. Está aqui. You are here. You are here. Aqui você viu que ele repetiu, né? Então, esse you are here, aqui está repetindo no plural, porque indica ter mais de uma pessoa. Então, ó. Então, ó. You are here. Vocês estão aqui. Então, esse é o plural, né? E nós podemos ver aqui, ó. We are here. Nós estamos aqui. Também é o plural. plural. They are here. Eles ou elas estão aqui. Então, aqui é o plural, porque indica mais de uma pessoa. E aqui é o singular, né? Singular, ok? Porque I am, eu. You are, você, né? You, você. He, ele. She, ela. It is, que é para um objeto ou animais, ok? E aqui nós temos o plural. You are, é vocês. We are, são, é nós, né? We, nós. They, eles, ok? Então, agora nós vamos ver mais alguns exemplos in our book, alright? Now, open your people's book at page 27, na página 27. Look at the picture. Look at the boy. Who is he thinking about? Em quem será que ele está pensando? His friends, né? Nos amigos deles. His friends. Amigo dele, né? Os amigos dele. Where are they? E onde será que eles estão? They are at sports fields, né? They are on the sports field. Eles estão no campo de sport. They are in the dining hall. Eles estão no refeitório. They are in the music room. Eles estão na sala de aula, né? Então, ele está perguntando. Where are they? Onde que eles estão? Number five. Sing the song. Sing, cantar. Song, a canção. Dave and Daisy, where are you? Então, Dave and Daisy. Onde vocês estão? Então, aqui é o plural, né? Porque são duas crianças, duas pessoas. Where are you? Onde vocês estão? We are in the dining hall. Nós estamos na sala de... no refeitório, né? Look. We are in the dining hall. Where are you? Where are Dave and Daisy? They are in the dining hall. Onde estão Dave and Daisy? Eles estão no refeitório, né? Max and Mary, where are you? Max and Mary, onde vocês estão? We are in the music room. Look. Nós estamos na sala de música, né? Max and Mary. Eles estão aqui na sala de música. Where are Max and Mary? They are in the music room. Então, onde estão Max and Mary? Eles estão na sala de música. Sam and Susie, where are you? Sam and Susie, onde vocês estão? We are on the sports field. Nós estamos aqui no campo de esports. Where are Sam and Susie? Onde estão Sam and Susie? They are on the sports field. Eles estão no campo de esport. There, eles estão. Então, we are, nós estamos, né? Nós estamos no campo de esportes. Agora, então, vamos escutar a canção. Pupils Book, Unit 2, page 27. Five, sing the song. Dave and Daisy, where are you? We're in the dining hall. Where are Dave and Daisy? They're in the dining hall. Max and Mary. Where are you? We're in the music room. Where are Max and Mary? They're in the music room. Sam and Susie, where are you? Sam and Susie, where are you? We're on the sports field. Where are Sam and Susie? They're on the sports field. Number six. Read and match. Read, leia and match, combinar. Where are they? Onde que eles estão? They are in the playground, né? Eles estão no parque. Where are they? E onde que eles estão? They are in the library, né? Eles estão na biblioteca. Where are they? Onde que eles estão? They are in the art room. Eles estão na sala de art. Então, aqui agora vocês vão ler esse speech bubble, né? Esse balão de conversa. E aí, vocês vão combinar onde que eles estão respondendo, onde que eles estão, né? Ó, letter A. We're in the art room. Nós estamos na sala de arte, ó. We, nós. We are in the art room. Nós estamos na sala de arte. Então, here. Aí, você vai combinar com o number three. Letter B. We're in the playground. Então, aqui, ó. Nós estamos no parque, né? Então, aqui, ó. Letter B, number one. We are in the playground. Então, nós estamos no parque. Letter C. We're in the library. Então, nós estamos na biblioteca. We are. Nós estamos. We are in the library. Então, aqui, ó. Nós estamos na biblioteca. Então, aqui, você vai praticar. Number seven. Look at the pictures and activities, o five and six. Ask and answer with a friend. Você pode perguntar com alguém aí de casa, né? Mom, dad, sister, brother. Ok? Where are they? Onde que eles estão? Então, aqui. Where are they? They are in the dining hall, né? Eles estão no refeitório. Where are they in this picture, né? Onde que eles estão? They are in the music room, né? Eles estão na sala de música. Look, remember, where are they? Onde eles estão? They are on the sports field. Então, eles estão no campo de futebol, né? They are on the sports field. All right, kids? I'll see you. Bye, bye. 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 Então, vamos lá.